E na semana dedicada ao combate à tuberculose, o Jornal do Meio Dia traz agora informações importantes, viu, sobre os principais sintomas. Você conhece, sabe? Sabe como tratar e também a importância principalmente de manter o tratamento até o fim? Pois é, um tratamento demorado, é muito importante. Então quem tem os detalhes e traz agora pra gente é a repórter Fabiane Pazza. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia, ontem foi comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Mas essa semana toda foi de ações aqui em Joinville justamente pra falar dessa doença, orientar a comunidade sobre os sintomas, o tratamento. Sobre esse assunto eu converso agora com a Ana Maria Brizola, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui em Joinville. Ana, realmente uma semana pra chamar a atenção da população de uma doença que muita gente não se preocupa tanto, né? É verdade. E a nossa preocupação maior é fazer com que as pessoas que têm os sintomas ou que convivem com pessoas que têm tuberculose procurem os nossos pós-saúde pra serem atendidos, né? A tuberculose é uma doença que tem cura e pode ser combatida sem maiores problemas, desde que a pessoa adira ao tratamento e se trate adequadamente. Como é que tá a situação da doença aqui em Joinville? Vocês têm números de quantas pessoas estão em tratamento? Esse número é preocupante? Dá pra gente contextualizar um pouquinho a situação? Então, em Joinville, no ano de 2017, nós já temos até agora 132 pessoas cadastradas no programa. A taxa de cura pro Ministério da Saúde seria de 85%, nós estamos ainda com 83%. E a nossa incidência de tuberculose em Joinville está girando em torno de 34,6% pra cada 100 mil habitantes. Pra quem tá em casa, o que a gente pode orientar? Que local essas pessoas podem procurar? Se tem alguma suspeita de estar com a doença? Ou mesmo pra tirar dúvidas, pra saber melhor como funciona essa triagem, esse diagnóstico? Todas as nossas unidades de saúde estão aptas a receber os pacientes, né? Pra que, na medida em que eles apresentem sintomas, façam o exame de escarro. À medida que esse exame der positivo, então as pessoas são encaminhadas ao Programa Municipal de Combate à Tuberculose. E pra quem nunca apresentou nenhum sintoma, não tem essa preocupação, mas não quer correr esse risco. Qual que é a orientação da vigilância em relação aos cuidados no dia a dia mesmo? Bom, é evitar ambientes fechados, né? Manter sempre bem ventilados. O bacilo da tuberculose, se tiver em ambiente bem... Mesmo que tenha alguém infectado, ele tem mais dificuldade de se contaminar, porque é preciso ter um longo período de contato íntimo mesmo, pra que você contraia a doença. Então, a tuberculose, mais uma vez eu digo, ela tem cura desde que a pessoa faça o tratamento adequado, quando apresentar os sintomas. Maravilha! Muito obrigada, Ana! Fica aí o nosso recado, então. O Dia Mundial do Combate já passou, mas todo dia é sim dia de cuidar da nossa saúde. Então, se você tá apresentando qualquer sintoma, tem alguma dúvida, pode procurar uma unidade básica de saúde pra tirar dúvida. E se for o caso do diagnóstico, começar o tratamento, porque já tá bem claro, a doença tem cura. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal do Meio Dia.